Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! Vamos lá! João Batelha de Barreto, botou a justiça, não vai sair do som. João Batelha de Barreto, botou a justiça, não vai sair do som, não vai sair do som, não vai sair do som, não vai sair do som. João Batelha de Barreto, botou a justiça, não vai sair do som, não vai sair do som. Não vai sair do som, não vai sair do som, não vai sair do som. João Batelha de Barreto, botou a justiça, não vai sair do som. João Batelha de Barreto, botou a justiça, não vai sair do som, não vai sair do som. Vida do Barreto, Daniel, pai, senão. Vida do Barreto, Daniel, pai, senão vai sair do som, não vai sair do som. Agora, o senhor, 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 o senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL